Uma denúncia de roubo à padaria. A busca é perigosa e os policiais não sabem o que vão encontrar pela frente. A porta foi arrombada e os agentes refazem o caminho percorrido pelos criminosos. A atenção é redobrada. E, de repente, o susto... Chão, 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 chão! Deita, deita, deita! Quem mais tem? Fala, fala, quem mais? Quem mais? Lá em cima, lá em cima. Os policiais seguem as buscas e suspeitam que parte da quadrilha está escondida no terraço. A informação do preso de que o restante dos criminosos está no andar de cima pode ser uma armadilha. A varredura continua. E cada minuto perdido pode comprometer a prisão do banco. o estado no centro e a�마 vai fugir. vai fugir, vai fugir. vai fugir, vai. e vai treinar o que vai passar e com o acesso. Tô por aqui, então, né? A equipe tenta descobrir por onde eles fugiram. O que não foi? Acho que foi por aí, né? Vai ter sido por aí. O local é escuro e dificulta o trabalho dos agentes. Os policiais se deparam com o morador assustado. Opa, tudo bem, senhor? Você mora onde, filho? Isso aí é a sua casa aí? É. Você escutou algum barulho aí pra dentro, não? Não. Não? Não. Então, beleza. No telhado, os policiais checam a movimentação na rua e, com um olhar drenado, conseguem identificar os suspeitos dentro do carro. Tinha uma mina pro lado de fora? Falaram que tinha. Vê pra onde ele vai, que eu vou levantar a força. Vê se tá de blusa verde. E a mina de vestido preto. A quadrilha ainda ronda o local. O objetivo dos criminosos é resgatar o copasso e as mercadorias que ficaram pra trás. É um... 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 Renault... Clio? Sim. Clio cinza. Clio cinza. Clio cinza. Clio cinza. Clio cinza. Os criminosos estacionam para despistar os policiais. Desce do carro. Desce do carro. E tentam resistir a prisão. Vai tio, deita no chão. Vai filho, deita no chão. Vai filho, deita. Você também filha. Põe a mão na cabeça. Você também. Põe a mão na cabeça. A jovem de 18 anos, zomba da policia. Põe a mão na cabeça. Pai a minha casa, né filha? Não, não. Meu amor não, não sei se é amor. Abre a perna. Não? Não tem nada a ver com o que? Com que esses meninos aprontam. Eles estão indo na padaria. Não. Certo? A equipe vasculha o carro e questiona o suspeito. O combinado entre eles era ficar de boca fechada, mas alguém resolve quebrar o silêncio. A menina não segura o BO de vocês, viu? A menina não segura o BO de vocês, caso caiu. Minha de lado. Vai, vai levantando aí. Vai. Vai, senhor. Por favor. 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 Não, já fala com eles aí, mano. Já fala com eles hoje. Eu não tô outro com vocês, não, parceiro. Dá a carona, parceiro. É Uber e fala. Calma aí, filho. Calma aí, fica de pôr, senhor. Meu cigarro, senhor. Meu? É cedo. O documento. Não ficou lá pro bolso, não. Tem lá pra mim, não, senhor. A suspeita explica como foi parar ali. Ele te comenta, você tá ficando de amor? Não, eu tô ficando com ele tem um mês. Aí tinha uma pátria pra dar um rolê? Não, vamos ali tomar uma. Ele passou na minha casa. Eu vim de chinelo. Você acha que eu ia vir... E quando você entrou no carro, tava todos esses meninos? É. Aí você acha que eu ia vim... Eu ia vim pra um ver desse de chinelo, de vestidinho. Eu achei que eu ia tomar só uma e ficar de boa. Amanhã eu trabalho. Eu tô aqui passando a mão. E eu ainda pensei, vou me sair disso, porque eu sei que é problema. Na DP, você explica como é isso. Ou você vai entrar junto? Não, não tem porquê. Não, eu tô falando pra você porque funciona assim. É justiça. A gente não é nem namorado. A gente é ficante. Aí, lugar errado com a pessoa errada. E insiste que não participou do crime. Não tem porquê. Ai, senhor. Como que é isso que você fica? Quanto você tem? Dezoito. Ai, dá estragação de ele fazer isso. Não, vamos ali. Só falou, vamos ali. Só falou, vamos ali. Só vamos ali e eu só fiquei no carro e agora eu passei por isso. Outro suspeito também tenta convencer a polícia de que estava pegando uma carona. A policial orienta a jovem. A senhora vai no DP, a senhora dá sua declaração, seu depoimento lá. E você informa que você estava com ele e disse que estava ficando 41 meses. Ele chamou para dar uma volta. Foi isso mesmo? Chegou aqui. Chegou, não viu nada, que eles invadiram a padaria. E de repente a polícia chegou. Esse menino tomando uma. Aí você estava com o carro lá na frente? Quando a polícia chegou, você saiu com o carro? Você foi sair dirigindo o carro quando a polícia encostou? Não. Dirige nada. Eu fiquei no carro só esperando. Não, mas o carro saiu de lá. Da frente. Ele não estava lá na frente. Quem tirou o carro lá da frente? O menino que eu fico. Ele estava vindo com os carros? Não. Ele estava dentro da padaria. Não. É o de vermelho? Você fica? De verde. O de verde aqui? Ele está na padaria? Certeza? Certeza. Porque na filmagem vai aparecer. Tenta conscientizar a moça. Enquanto isso, um dos policiais faz contato com o chefe da operação. A gente abordou o carro aqui, os três indivíduos e a mina. Beleza. Leva o carro também? Beleza, velho. É. Falou, falou. Isso, o clio verde. É, não. Esse aqui. Já confessaram. A policial teme que a jovem sofra represálias por ter contado o esquema. Tá. Eu vou... Põe ela sozinha na viatura. Ela está de vestida. Põe ela sozinha na viatura. Que sirva de lição, né? Moça. O celular. O celular. Depois eu te entrego. Sério? Eu não posso desligar? Não. Eu não vou... Eu não vou mexer. Minha mãe, nada disso. Não. Quando alguém ligar... Quando alguém ligar, vai ficar tranquilo. Não. Os criminosos devem responder por voo. E todos são levados para serem ouvidos na delegacia. Vamos. Bora, filho. Os três aqui, ó. Olha, Joe. Suas coisas estão aqui. Tá bom, senhor? Eu vou levar o carro lá. Não tem falar nada aí. Abra a boca. Não vou ganhar o que eu for. Não, Tijinho. Se vira aí, viu, mano? Tô perguntando pra c******. É. Não tem problema. É. 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 Legenda por Sônia Ruberti